Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui para fazer a FUNEWS, a primeira FUNEWS do canal que eu vou reunir todas as notícias que eu vi da semana e vou trazer aqui o informe de vídeo para vocês. Não vou falar muita coisa, mas se inscreve aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então vamos lá para a primeira notícia. Aqui neste papelzinho eu vou começar a ler a primeira notícia que é essa aqui. Mascarenha, esfrega o cachorro e terá que continuar o tratamento de lesão fora da fluência. Lateral esquece e recupera de problemas musculares na coxa direita ao ser diagnosticado pela criança e pode ser um grande espalda de jogo contra o Flamengo. Só não disse que pode chatear muitas pessoas, muitas pessoas. Deve ficar um jogo decisivo. E como é isso, fazer o quê? É a vida. Vamos lá para a segunda notícia. O clube das ventas, boqueias e penhores somam pelo menos 33 milhões de reais no futebol. E o color convívio com determinação da justiça do ano de dia, que comprometem receitas e aumentam as dificuldades, como atraso do pagamento salarial dos funcionários e dos jogadores. É muito triste para o clube, para os funcionários e também para o clube, que é um clube que tem muito patrimônio que eu estou dizendo nessa história, nessa tradição. é uma coisa que chateia muito o torcedor. Mas a terceira notícia vocês vão gostar bastante, pois é um problema do torcedor, que eu não consigo fazer. E aqui em cima uma notícia boa, vou ler aqui para vocês. Alô, da cidade de Bolo, rede TV transmitirá os jogos do Sul-Americano em 2019. Bom, uma boa notícia, que a pessoa teria que estar pagando para poder assistir os jogos, assinar todos os meses. Isso é muito chato, porque isso aí estraga muito o futebol sul-americano, que tem grande potência no futebol mundial. Agora, vamos para a mais uma que alegra muito os torcedores. Vou ler aqui para vocês o que pode fazer muita diferença no futebol sul-americano. Efeito Ganss, o futebol sul-americano já marca de 41.500 sócios ao cedo. O aumento de 5 mil totaliza um valor de pouco mais de 300 mil reais ao cedo. Ou seja, apenas com 5 mil sócios é viável para o pagamento do salário do jogador. Não é muito bom o fundense, não só pelo apoio, mas também pelo time que está recebendo um pouquinho de dinheiro. Mas é isso, muito bom o fundense. O time do fundense a gente diz muito obrigado para o torcedor do fundense. Então, agora a gente vai para a tabela de jogos de fevereiro. Não é que não são brindos. Então, vamos logo para isso. Bora! A partir desse dia que eu estou gravando, é o jogo contra o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, que eu verá quinta-feira, por causa dos ocorridos lá no seteiro, domingo e domingo, na sexta. Muita força aí para as famílias. Lamentavelmente isso aconteceu. Dia 22 de fevereiro, o Jardim do Flamengo, o Flamengo e o Flamengo estreando pela Taça Rio e o Flamengo também. E dia 26 de fevereiro, o Jardim do Flamengo, o Jardim do Flamengo e o Flamengo estreando pela Sul americana. Bom, o vídeo foi esse. E aí, se você gostou, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ative o sininho. Valeu!